Enquanto muita gente tá sofrendo aí com a falta de combustível, tem uma cidade aqui do interior que tem gasolina em grande parte dos postos, viu? Isso ao longo de todo o fim de semana. Eu, inclusive, passei por lá no domingo, tava com o tanque quase vazio e consegui encher o tanque. Tô falando de Bauru. E qual será que é o motivo? A Rafaela Hernandes explica pra gente. Por aqui não tem fila, nem corrida aos postos. Eu estive final de semana em outra cidade e realmente, no decorrer da estrada, nada de combustível. Aqui tá mais tranquilo realmente. Tem sido assim em todos os postos de Bauru. A cidade, que tem quase 400 mil habitantes, sofreu menos que o resto do país nos últimos dias. A gasolina e o diesel chegam de trem. É uma das poucas rotas do país que fazem esse tipo de transporte. Os vagões tanques são abastecidos na refinaria de Paulínia, que fica a aproximadamente 280 quilômetros de Bauru. O combustível chega às distribuidoras da cidade e segue para os postos em caminhões. O estoque atual é o suficiente pra abastecer a cidade sem transtornos por mais de uma semana. O funcionamento de duas das três distribuidoras da cidade é normal. Apenas uma tem manifestantes tentando impedir a saída de caminhões. Este saiu escoltado para levar combustível para serviços essenciais em uma cidade vizinha. Nas estradas ao redor de Bauru, um cerco se formou e centenas de caminhoneiros ainda protestam. Dentro da cidade, só o abastecimento de etanol e de botijões de gás está mais lento. Este comerciante, que veio a Bauru a trabalho, aproveitou para encher o tanque e vai levar muitos galões para casa. Estou levando uns 10 litros. Estou levando uns 10 litros.